Lá na ACOS, né? Lá na ACOS Claro que tá lá mesmo que eu me esqueci já Rafael, Rafael Moreira Olha aí o Instagram aí, Pia É, tá aqui, ó, Rafael Moreira Dá uma moralzinha lá pra ele O cara da HRzinha Aí Ele tá doido, mano Falou, rapaz, se cuida aí Igualmente aí Nego do céu Aí, ó, juntamente pé de vento 18 enrolamento, como é que é? Cabelar o vento, caminhão carregado de vento Eu não tô no pensamento É, viu, ó De toco agora Como é que é ficar de toco? É, pura buchara, hein? É emocionante, né, Pia? Olha o piso Não, é, é É chocolate? Eu já falei pra ti comer que é chocolate, cara Você não quer dar uma bocada pra ver? Não, tá ruim Ai, ai, ai Segundo dia de toco Nesse romanato do campo Também romanato piada? Que, mãe Só comendo panetone e bolo Temo redondo Tanto comer panetone e bolo Tu é doido Vamos ver se descarregamos hoje Pra carregar pra ir embora Porque, olha Não dá mais Poeirão aí O cara tem que andar de tênis Porque Senão o cara fica tudo preto O bico de fogo O bico de fogo Aí tá Olha Beleza, gurizada? Temos aqui com o carro vazio Bora carregar lá em Piracicaba Aí temos Temos aqui com essa fiatada Como é que é o nome? Carlos 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 Ravel Ravel Carlos Ravel Olha aqui ó Todo aqui de 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 O Nego Vai Tá enchendo a barriga Aqui Bora acelerar Nego Acelerar Tiago Acelerar Passar um pretinho Olha Onde Passar Pretinho Pretinho Marrom Carrão Vazio Nós fizemos Um Negocinho Do reggae Aqui ó O Marcio Fica Puto Vamos na Paula Carregar E Dá Você Tá Doido Chá Vou Desar Da Massinha Joga Vem Vou Ali pegar Uma coca Pra nós Tomar Pegar Uma coca Esse Negó Olha Pegar Uma coquinha Porque Olha O valor Tá grande Chegamos Aqui na Crocner Pra carregar Carregar Esse chapa Aqui ó E a casa Ali Eu acho Pelo que deu Deu Entender 20 mil Quilo Chapão Grandão Olha Tem Dois Métros Chapão De Ó Você Tá Doido Nossa Tá Calorando É Desgraça Vamos Aí Tá Calor E o Cara Tem que Usar Calça E Tênis Vai Pra Acabar Graças a Deus Vamos Carregar E Vamos Dar Pra Casinha Né Manhã De Manhã Nós Temos Casa De Boa É Doido Ó O Bob Zão Abubininha Moço Dariel Ó Dariel Ó Dariel Ó O Varvão Maligno Varvão Dendoide Ó Fazer uma cena Aqui ó Tirar uma fotinha Ah Tá Muito Fotográfico Né Depois Dentro Do Mato Não Não Focou Não No Por Tá Doido Aí Tá Calor Moço Vou Sentar Aqui Que Tá Tendo Vai Pé De Vento Vai Que Agora É Nossa Vez De Carregar Jovem Vai Vê Ó O Marcio Vai Ficar Puto Com Aquilo Ali Ele Não Gosta Desse Negócio De Reg Coisa Lá De Ele Fala Que É Coisa De Maconheiro Errado Não Tá Né Mas Nada A ver Vamos Ver Se O Se Vento Tá Bom De Manobra Duvido Que Teja Mas Direito E Seguimos Ó Erga Suspensão Vai Agora vai 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 Vamos Vai 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 dar conta? Será ou não? Você quer amar, mas nunca deixou o cu Não ia passar o pretinho? Ah, não pode passar mesmo, bora Será que adianta passar o pretinho nesse barro? Será que tampa? Quer tampar a sujeira com um pretinho no outro Vamos ver se pode, né? O carrinho está carregado 24 arroba de ferro Vamos levar a ferro Levar a ferro até entupir O madeiro está em Juá Sentou o carrinho Tempo, como é que está? Vai passar o pretinho, Genesa? Passar o pretinho que é para não acelerar O pretinho que é para se comandar os contentos Carrega um cheio de madeira e anota no pensamento Nino do coração de pedra da casca de urubu Você vai lá para o Rio Grande do Sul? Não, vou passar para o Paraná, Curitiba Aqui, olha, o manetista tui lá naquela hora Esse foi você? Foi eu Foi você? É, foi eu Foi eu que manobrei lá Sabe que é magnético, né? Sou eu que manobrei lá Ó Esse é o legítimo, olha Tampando a sujeira com o pretinho, né? Vamos lavando o caminhão, né? Hum Vamos lavar o caminhão, né? O importante é o pretinho estar passado, né? Hum E o sucesso que ele faz é nóis na pista, né? É Bico de fogo aí, pai Vamos lá, o coração do louco E o psicólogo do mais louco E o sucesso é nóis que faz nas avenidas Ai, moleque! Vou estar para acelerar Não, podendo acelerar tem que ser média, né? Tem que fazer média Rastreamento ainda, né? E o patrão está pedindo média Pedindo três de média no bico de fogo, né? No bico de fogo Só no fogo do bico ele vai pegar a ferra Não faz três de média nos truques Pede lá no bico de fogo Cê tá doido, monstro? Quero viajar O cara é foda, né? Passou o pretinho só de um lado, olha Deixa pra mim passar do outro lado Quer fazer o estandamento do caminhão? Cê é folgado, hein? Tem que passar o pretinho do outro lado, eu agora Ele deixou o lado pior pra mim passar O lado da sujeira A transportadora? Cruz Transportes Ah, a Cruz Transportes tá no caso Não vai te não fazer esperamento Cê tá doido E aí É para respirar, é pra avisa É para o tempo de olhar O tempo de olhar Tem que passar Obrigado.